E eu contei no senhor na eleição passada para deputado federal, e o senhor não me vergonhou lá na Câmara dos Deputados. Não me vergonhou. Eu confio no Angelim, porque eu sei que ele conhece, ele vivenciou por oito anos a Prefeitura de Rio Branco. Então eu não tenho dúvida de que o Angelim é um ótimo candidato. Porque aquela cadeira na Câmara Federal precisa ser ocupada por alguém que como o Angelim defende o bem comum. Ele já foi deputado, ele já foi prefeito, mas ele é professor e a gente tem orgulho disso. Esse mandato do Angelim faz muita diferença para o nosso Estado. É uma pessoa inteligente e que no Congresso nós só temos a ganhar com ele. Por isso eu peço voto para o professor Angelim. Estou com ele e confio. Votar no professor Angelim, eu até brincava, porque é um voto light, porque é muito bom falar na pessoa do professor Angelim e defender o seu nome, pela pessoa íntegra que ele é. 13 e 14 Angelim, 13 e 14 Angelim.